fala pessoal aqui quem fala é olímpio você está no lp 20 e se liga só galera com mais um vídeo aqui de leste de trazendo aí a senha do bunker alpha do dia de hoje então bora lá e ontem galera ia ter um vídeo do last day que invadiu o banco eu limpei o bunker só que aconteceu o que primeiro nada é só que aconteceu o que a gravação o áudio ficou zoado mano entendeu então é o merda mano aí deu merda galera e até um vídeo zinho no banco mas não rolou não infelizmente vamos assim então galera assim é o seguinte 82 0 99 beleza e voa lá estava delicioso e branca em galera caraca mano primeiro andar lá né tá facinho para invadir mas foi o primeiro andar que é onde vem os bichos né e tem esse andarzinho aqui né o principal lá você pega os lute bom então é isso galera espero que vocês gostem do vídeo se inscreva no canal deixa um like se possível favorito o vídeo qualquer dúvida ou sugestão deixa aí nos comentários em então nos vemos na próxima e valeu e falou tamo junto aí galera se inscreva todo mundo aí galera no canal beleza todo dia aí nossa dois dias agora em todos os dias eu trago as senhas do bunker beleza então fui